A autorização só é necessária para a criança, ou seja, aquela de 0 a 11 anos de idade, desde que não esteja acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. No caso de adolescente, ou seja, aquele maior de 12 anos de idade, não existe autorização para viajar dentro do território nacional, basta estar aportando a sua carteira de identidade. Isso em razão de resolução da NTT e da ANAC quanto à exigência de um documento com foto. Nas viagens internacionais, essa regra já muda. Então, é necessária autorização tanto para criança quanto adolescente, ou seja, de 0 até 17 anos. Se essa criança ou adolescente for viajar na companhia de apenas um dos pais ao exterior, o outro deverá conceder a autorização. Se for na companhia de avós, tios, vizinhos, empresa de viagem, ambos os pais terão que autorizar essa viagem. Para requerer a autorização de viagem nacional para criança, um dos pais deverá comparecer à vara da infância, portando seu documento pessoal e o documento da criança. Certidão de nascimento e se já tiver a identidade, traga a identidade também. No caso de viagem internacional, nós temos duas modalidades de autorização. Uma que poderá ser feita perante a vara da infância e da juventude, e outra que poderá ser feita no cartório, nos moldes da resolução 131 do CNJ. No caso de comparecimento perante a vara da infância, ambos os pais, ou apenas um deles, se for na companhia do outro, deverá comparecer portando seu documento pessoal e o documento da criança ou do adolescente. No caso da emissão, nos modelos da resolução 131 do CNJ, basta o preenchimento de formulário próprio e o reconhecimento de firma no cartório. Diante disso, já está autorizada a viagem. Eu tenho o costume de sempre fazer esse procedimento com a minha filha, Maria Júlia. Ela hoje está com 11 anos, então ela precisa viajar desacompanhada, ainda precisa de autorização. E eu sempre venho aqui na vara da infância e juventude do aeroporto, porque eu acho super tranquilo, é bem vazio, sai rápida a documentação, e prontamente ela embarca sem maiores problemas. Eu já estou acostumada e, inclusive, vim fazer esse procedimento aqui. Mesmo ela estando no Rio de Janeiro hoje, eu prefiro fazer aqui e mandar autorização para ela, porque eu acho nota 10 aqui o serviço, o atendimento. No caso dos pais que estão em local incerto ou que a criança ou o adolescente não tenha contato, nas viagens internacionais é necessário que haja o ingresso perante a vara da infância de uma ação que se chama suprimento paterno ou materno. Neste caso, o juiz autorizará tanto a viagem, suprindo a assinatura de um dos pais, como também a emissão de passaporte para que aquela criança possa empreender a viagem. Outro caso é um dos pais que detém a guarda daquela criança ou adolescente. Será necessário que o outro pai autorize a viagem, principalmente a viagem ao exterior.